Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A Polícia Civil divulgou no início da noite da terça-feira, 30 de maio, a identidade do casal preso em flagrante por circulação de moeda falsa e porte ilegal de munição em TAPES. Marcos da Silva Carvalho e Vanessa Eiffel Graczik foram conduzidos à Delegacia de Polícia de TAPES após passarem notas falsas de R$ 100,00 em comércios da cidade. O casal estava em um veículo Clio Preto com R$ 2.400,00 em notas falsas e duas munições calibre .380 e .22, além de quatro notas verdadeiras de R$ 100,00 que foram levadas de comércios lesados pelos criminosos. O casal também é suspeito de agir em outras cidades da região, como Camacuã e Encruzilhada do Sul.